O nosso canal é muito democrático, por isso depois de vir aqui criticar a teoria do Freud junto com Deleuze, falando sobre o desejo, o inconsciente, a subjetivação, nesse vídeo que tá aparecendo aqui em cima, chegou a vez da gente ouvir o Freud, deixar ele falar, deixar ele se explicar. Diz aí Freud, o que é desejo pra você? Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, esse é o vídeo em que a gente vai tentar entender um pouco mais sobre o conceito de desejo em Freud, principalmente onde ele nasce, como ele se aplica à mente e como ele também pode se manifestar. Dessa vez é o Freud que vai falar, então não há nenhuma crítica da minha parte, nem do Deleuze, como a gente tem feito ultimamente, mas antes do Freud falar, da gente ouvir o Freud, coisa que ele gosta também de fazer, falar e ouvir, vamos aqui agora fazer aquele protocolinho no começo do vídeo. Quero pedir pra você se inscrever no canal, se você chegou aqui nesse canal agora por esse vídeo ou se você já veio aqui outras vezes, mas ainda não se inscreveu. Também quero te convidar a curtir e a apertar o sininho das notificações pra receber sempre que tiver coisa nova por aqui, você vai receber aí um aviso no seu telefone, aí na sua TV, aí no seu dispositivo. Bom, ainda eu queria convidar você a conferir todos os links que estão aqui embaixo na descrição, tem o nosso site, tem também links pra adquirir essa camiseta que a gente tá lançando aqui no Filosofares, a Deus Estar Morto, que é o Nietzsche Pantocrator, e também todos os outros links importantes, incluindo o link pra você se tornar membro desse canal. Bom, dado todos esses avisos, vamos falar aqui então um pouquinho sobre o desejo em Freud. A primeira coisa que eu queria já esclarecer aqui é que a língua alemã utiliza várias palavras relacionadas ao desejo, mas Freud prioriza uma só, a Wundt, e ele usa o termo relacionado a anseio, aspiração, a voto, assim no sentido de o voto de desejar alguma coisa a alguém. Portanto, a gente não vai relacionar aqui esse conceito a outras palavras no alemão que também significam esse desejo. E se você tá em dúvida um pouquinho sobre como o alemão fala sobre desejo, se der também eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo linkado. Pra Freud, o desejo é um componente intrínseco à natureza humana, mas ele sempre é percebido como uma coisa outra, um outro, quase invisível. Mas apesar disso, ele, o desejo, é o motor essencial que impulsiona o nosso comportamento e sempre, sempre se expressa, seja de forma direta ou de forma indireta. Na verdade, ele é bem treinado pra se manifestar sempre, mesmo em situações onde ou quando ele é proibido de agir. Vamos simplificar isso aqui, tá? Vamos voltar então nas obras do Freud. Pra Freud, lá no começo dos trabalhos, da carreira dele mesmo, em 1895, quando ele tava envolvido com estudos do comportamento e da mente, junto com o famoso médico ali, parceiro dele, o Charcot, ele notou que quando as pessoas, elas não conhecem bem aquelas coisas que elas desejam, isso sempre causava problema, tipo sintomas estranhos, variações, alucinações e conflitos psíquicos, incluindo a histeria que ele estudou ali no começo da carreira dele. Num trabalho com uma paciente chamada Anne, Freud percebeu que essa paciente via ao redor dela sempre presente algumas coisas, tinha essas visões, né? De coisas assim estranhas, mas incompatíveis com ela e com a história dela, tipo sapos, morcegos, lagartos e também um homem agachado na sombra. Essas figuras bestiais, elas eram como eventos traumáticos pra essa paciente e Freud, então, relaciona isso a o quê? A um desejo sexual escondido. Calma, vou explicar isso melhor. A percepção dos conflitos da psique dos pacientes de Freud levou Freud a perceber que alguma coisa agia nelas sem que elas pudessem controlar, manifestando, né, coisas também que elas não podiam controlar. Esse algo era o desejo. Mas esse desejo era meio que uma espécie de um segredo escondido pra própria pessoa por trás de uma aparência, assim, inocente. Ele meio que explodia na realidade, projetando em animais, objetos ou até mesmo figuras humanas, como se a pessoa, nesse caso aqui histérica, colocasse a sua sensualidade nos outros fora de si. Freud, então, dizia que o desejo do sujeito era, na verdade, o desejo do outro. Entendeu? Então, as histéricas, lembra que a gente tá falando aqui inicialmente de mulheres, né, e depois isso foi expandido. No próprio Freud tinha homens histéricos, né? As histéricas, elas imaginavam esse outro disforme, fora de si, um desconhecido encarnado em algo semelhante. Então, você tem que perceber aqui que esse outro não é o desejo de uma outra pessoa, é o desejo é outro, é algo diferente, algo desconhecido, algo que parece que não é do próprio sujeito. Bom, com o tratamento, as pacientes começavam a perceber que esse outro tava nelas mesmas e não fora. E aí, Freud, então, conseguiu fazer com que elas falassem sobre o que incomodavam elas. Então, a fala é importante. Freud, então, desconfiou que o desejo tinha tudo a ver com a sexualidade e que o reconhecimento desse desejo pela palavra, pela fala, era importante. Aí, aos poucos, ele foi afinando essa ideia até poder construir uma teoria mais elaborada do desejo a partir de 1900. Mas o vínculo entre desejo e palavra acabou se tornando o fio condutor de toda a obra de Freud, especialmente, então, ali em 1900, nessa obra que eu vou citar aqui hoje, que é a Interpretação dos Sonhos. Mas, antes de falar especificamente sobre o livro, é importante a gente deixar claro aqui pra vocês a relação entre inconsciente e desejo, tá? Primeiro, a gente vai lembrar o que é inconsciente pra Freud e dizer que, então, inconsciente é uma parte da mente onde pensamentos, desejos e memórias estão ali ocultos, inacessíveis à nossa consciência. É pra lá que são enviados conteúdos que não se enquadram na normatização social e ali sofrem uma espécie de... uma espécie não, sofrem uma repressão. É que, por sua vez, então, cria uma complexa interação, resultando em uma dinâmica psíquica, intricada, como eu falei, complexa, uma bomba prestes a explodir. A questão é que, muitas vezes, essa explosão, ela é gradativa, silenciosa. Ali, então, no inconsciente, é que estão os conteúdos, muitas vezes, de natureza, assim, perturbadora. E esses conteúdos, eles influenciam o comportamento sem a pessoa ou sem que a pessoa esteja ciente. É ali, também, então, no inconsciente, que é a casa do desejo. Por exemplo, muitos desejos e impulsos, especialmente os de natureza sexual, são reprimidos no inconsciente por causa da proibição de serem vividos sexualmente, seja no núcleo familiar, no trabalho, na escola, etc. Mas esses desejos, eles não morrem, não desaparecem. Então, depois de serem recalcados e guardados silenciosamente no inconsciente, eles precisam encontrar uma forma de sair. Aí, eles podem aparecer emergindo por meio de manifestações simbólicas, os sonhos, ou lapsos, na fala, como, por exemplo, os atos falhos, mas também na ação. Os atos falhos também estão na ação. Lembrando aqui que sexualidade em Freud é um conceito bem mais complexo e não está ligado diretamente, ou única e exclusivamente, à prática sexual genitália. Tem a ver com outras coisas, mas Freud vai ser uma figura recorrente aqui no canal. Peça pra mim aqui embaixo, se você quer que eu fale ou faça um vídeo sobre sexualidade em Freud. Bom, agora sim, vamos falar da interpretação dos sonhos. Nesse livro, Freud percebeu que, nos sonhos, a gente realiza desejos escondidos, meio que disfarçados por essa censura que eu falei, né? Aqui, ele diz que o sonho é a manifestação alucinada do desejo, que, na sua origem, é sexual, né? Como eu falei aqui, mas não sexual nesse sentido genitário. Inclusive, vou deixar aqui em cima um vídeo, que a gente já fez aqui no canal, sobre sex education, em que eu falo sobre sexualidade em Freud. Vai servir de introdução à sexualidade, mas depois eu posso voltar e aprofundar nesse assunto. Então, voltando. Por isso, Freud, então, usava uma regra de interpretação chamada associação livre, que permitia acessar o saber inconsciente e entender o desejo de uma pessoa, seguindo, então, os significados que vem à mente o sujeito, né? Ou, nesse caso, o paciente. Então, podia revelar um desejo escondido pelo trabalho dissimulador que o sonho faz na pessoa, né? Ou seja, o sonho mascara o desejo, mas a fala, na sessão de psicanálise ali, vai lá e desmascara o desejo. Quer ver? Eu tenho aqui um exemplo bem bobinho, tá? Do próprio Freud, do texto do próprio Freud, na sessão aqui da Interpretação dos Sonhos, que diz o sonho é a realização de um desejo, é o capítulo 3. Se à noite eu comer anchovas ou azeitonas ou qualquer outro alimento muito salgado, ficarei com sede de madrugada, e a sede me acordará. Mas meu despertar será precedido por um sonho, sempre com o mesmo conteúdo, ou seja, o de que estou bebendo. A sede dá origem a um desejo de beber, e o sonho me mostra esse desejo realizado. Um pedacinho simples, é óbvio que sonhos, esse livro desse tamanho aqui, que em algumas edições tem 700, 800 páginas, nesse exemplo é só a beirinha ali do iceberg, para usar inclusive uma imagem que usam muito para falar da psicanálise, mas é só o início da discussão, né? Tem sonhos camuflados, sonhos relacionados, sonhos fantasiosos, sonhos que enganam, e aí ele vai aprofundando aqui. Então, para resumir, o desejo não se mostra de forma clara. Tudo que é cifrado, ambíguo e obscuro, né? E exige interpretação, pode também ser relacionado ao desejo. Mas o que Freud também percebeu, a partir dessas interpretações dos sonhos, é que o desejo sempre movimentava o sujeito em direção a um, agora ficou importante, um traço de memória de satisfação. Ou seja, ele percebeu que o desejo sempre é um retorno a uma experiência de satisfação que precisa ser repetido. Em outras palavras, o desejo seria um movimento em direção a uma marca psíquica, deixada pela vivência de um prazer primeiro, que acalmou uma necessidade. Como, por exemplo, a fome no bebê, a presença segura de uma mãe, isso fica, isso cria no sujeito uma marca de memória, tá? Então, a gente pode dizer que, de certa forma, desejo é um movimento em direção àquilo que vai terminar com uma falta. Ou, para resumir isso tudo, desejo é falta. Desejo é falta porque ele está representando, então, essa busca incessante, a gente sempre está correndo atrás dela, por essa satisfação, por essa resposta, por essa sensação primordial de vazio. Essa dinâmica não só influencia o desenvolvimento da psique humana, mas também lança luz sobre os mecanismos psicanalíticos que moldam o comportamento e a própria formação da personalidade. Freud postula que a existência de uma falta primordial, uma sensação de vazio ou dessa incompletude, ela emerge desde os estágios iniciais da vida, muito antes da gente achar que deseja alguma coisa. E, muitas vezes, ela está relacionada à separação do bebê da mãe. O desejo, então, surge como uma resposta contínua a essa falta original, representando, então, essa busca persistente de preencher esse buraco. Aí, então, esses impulsos, esses desejos, não vou falar impulso porque a gente vai entrar em outro conceito freudiano que a gente pode explicar melhor depois, esses desejos são direcionados, claro, a objetos específicos como pessoas, situações ou experiências, mas sempre na busca de uma satisfação de uma ausência anterior e interior. E é a libido, a energia psíquica associada ao desejo que orienta o indivíduo nessa busca incessante por preenchimento. Mas também, não só por ser preenchido, mas por ser gratificado. Mas nunca acaba essa busca, né? Apesar disso, Freud argumenta que a satisfação completa, então, ela é elusiva. E mesmo quando os desejos são parcialmente realizados, a sensação de falta, como eu avisei antes, ela sempre vai persistir. Isso, então, gera um ciclo contínuo de busca e insatisfação, moldando a forma como os indivíduos interagem com o mundo ao seu redor. Somos sempre, para eles, sempre seres em movimento à realização de algo que nunca vai ser realizado. O conflito, então, surge quando esses desejos individuais entram em choque com as normas sociais e as exigências da realidade. Para lidar com essa tensão, então, Freud propõe que parte dos desejos seja reprimida. Eu vou explicar melhor daqui a pouquinho isso. Mas aí você pode me perguntar, Desejo, Bruno, é sempre uma necessidade de ter alguma coisa? É. Até mesmo o paradoxo de desejar a ausência da realização do desejo, de não ter o desejo, o próprio desejo, satisfeito. Freud falou desse paradoxo do desejo relacionado ao tema da neurose. Vou explicar aqui. Ele citou um sonho chamado A Mulher do Açougueiro. Ali, essa paciente incentivava o marido no sonho a satisfazer o desejo dela de caviar. Freud interpretou isso como o desejo de ter um desejo insatisfeito, entendendo o caviar como a metáfora do desejo. Mas, de toda maneira, havia ali a necessidade de algo que alguém não tinha. Porque ela tinha todas as carnes, né? Então, ela queria não ser satisfeita em tudo também. Percebe que também o desejo pode ser o desejo de não satisfazer o próprio desejo? É o desejo do não desejo. Muito bem. Eu acho que vocês vão entender melhor esses conceitos quando vocês assistirem esse vídeo aqui, que amplia a noção de desejo. E também esse vídeo aqui, como eu já falei antes, que critica essa noção de desejo. Pra hoje, eu acho que é só isso. Não se esqueça de conferir os links que estão aqui embaixo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima e tchau.